A ação civil pública, ajuizada pelas promotorias do meio ambiente, de defesa do consumidor e de defesa da saúde, foi protocolada na quinta-feira passada. De acordo com a decisão, fica proibida a entrada de novos animais no mercado central. Outras medidas, como a suspensão da autorização da venda de animais e a retirada planejada dos já existentes, estão incluídas na ação. Manter animais em grande quantidade dentro de gaiolas pequenas faz com que o estresse gerado por aquele contato com as próprias laterais das gaiolas façam lesões. Nós temos no laudo do Ibama animais cegos, machucados, completamente sensibilizados por aquele manejo, já demonstrando plenos sinais de adoecimento, vendidos, expostos à venda dentro do mercado. Isso está documentado em laudos. Os promotores alegam que houve tentativas de estabelecer regras para a criação e venda dos animais com os comerciantes, mas sem sucesso. A ação se baseia em laudos técnicos do Ibama, do IMA, Polícia Civil e Conselho Regional de Medicina Veterinária. Para os promotores, a presença dos animais fere a legislação e ainda pode significar risco para a saúde das pessoas. O que a gente detecta é uma absoluta incompatibilidade da convivência do comércio de animais vivos com a de alimentos dentro do estabelecimento. É uma questão estrutural até arquitetônica. A ação do Ministério Público é contra a Prefeitura de Belo Horizonte, o Mercado Central e 26 comerciantes de animais vivos aqui do estabelecimento. Após a notificação, eles têm 10 dias para a retirada dos animais, com risco de multa. A multa estabelecida pelo juiz foi de 10 mil reais para cada comerciante por dia e inclusive para cada gestor municipal que deixar de cumprir a liminar. O presidente do Mercado Central diz que vai recorrer da decisão da Justiça e está disposto a adequar o espaço. O que nós queremos é o seguinte, é entrar em contato com o Ministério Público e ver qual seria a adequação que precisa ser feita. O que for pedido, nós vamos adequar. Para a veterinária do mercado, os animais têm procedência e chegam inclusive com a primeira dose da vacina tomada. E essas aves todas foram criadas em cativeiro. Nenhuma foi pega da natureza, entendeu? Porque são aves exóticas e tem o registro do Ibama. Então foi acordado com o conselho. O conselho está sempre aqui, entendeu? E a gente ajustou o número de aves para cada gaiola, pelo tamanho, pela espécie. Então é feito todo um trabalho de adequação, isso é constante. Os animais apresentam um sofrimento significativo em função da circulação de ar, que não é adequada, a iluminação, o predador, a presa ficar na frente do predador, a falta de água, a falta de alimentação, isso que mais choca. Obrigado. 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 Obrigado.